Boa tarde galera Passando hoje e depois de muito tempo Tô com um probleminha em meu HD Mas hoje eu vim solucionar uma dúvida Solucionar uma dúvida de uma pessoa que mandou um e-mail Que é o Everton A respeito de Java Ele tá precisando Tá criando um programinha na biblioteca E tá precisando que Limite algumas Tarefas de acordo com o nível de usuário Então a gente vai tentar fazer isso aqui agora bem simples Uma forma que eu fiz Uma das formas que é possível fazer isso Bem simples Eu criei aqui já um sisteminha aqui com um banco de dados Com dois usuários A gente vai ver que tem um que é Gui e outro que é o Everton Com um nível de usuário diferente Certo Então vamos tentar ver o que a gente faz Primeiro Aqui no login Eu já fiz a conexão toda aqui Já pegando o nível do usuário do banco A senha pro suor Já fiz a verificação Tá A partir do momento que a gente faz a verificação Eu vou passar então esse Result level pra minha tela principal Certo Vai chamar ela Minha tela principal Tem o login Quando fizer o login Vai chamar a principal Chamei a principal Se for Vou até renomear essa Esse menu aqui J menu Vou chamar ele de CAD Se for Com usuário 1 Não vai poder ter esse acesso Aqui a esse menu Já se for usuário 0 Vai poder Como é que a gente vai fazer isso Vou criar uma variável aqui Eu chamar ela de level Vou deixar ela começar com o menos 1 Porque se for menos 1 Não vai poder fazer nada Vou colocar um insert Que é um getters And setters aqui Nessa variável minha aqui Pra ficar Mais fácil De eu mexer com isso É o seguinte Na minha insc Então Vou ter que pegar um aqui Que chama level Vou ter que colocar This level Recebe a level Que eu estou passando Como parâmetro E vou Após esse Init component aqui Vou criar uma função Que chama Access Que vai funcionar o seguinte Create private void access Vai fazer o seguinte Se O meu get Level For igual a 1 Vou fazer o seguinte Set Opa Jm Que chama aqui Menomil Jtm Cad Ponto Set Visible Vou colocar um false Aqui agora Else Se não Jtm Ponto Jtm Underscore Cad Ponto Set Visible True Certo Estou dando um erro Deixa eu ver Opa Que eu coloquei o nome Que é errado Get level Aí não vai dar nunca Beleza Então Quando eu fizer Criar a minha tela Vou pegar o nível Qual o nível Que é Vou criar Umas componentes E vou criar E chamar essa função Access Se Se O level O nível Que eu peguei No banco de dados For igual a 1 Não vai poder Ter aquela Opção de cadastro Já se for o contrário Vai ter Vamos ver Se vai funcionar Isso aqui Deixa eu rodar Aqui agora Minha tela de login Aqui Vou colocar primeiro O guia Primeiro O guia aqui Com nível 1 Vamos ver O que está funcionando Guia e password Ele é guia Login Beleza O meu cadastro Não apareceu Tem os outros menus Mas o cadastro Não apareceu Vou fazer um logout Aqui agora E vou colocar Fazer o login Com o nome Do Evan Que pediu Com a senha também E vejo Que agora O meu menu Cadastro Já está funcionando Beleza Bem Eu acho que é isso Que ele queria Não sei se é mais Complexo Mas acho que a partir disso Dá para ele ter uma ideia De como fazer Claro que se você tiver Mais níveis de acesso Vai ter que fazer um if Mais bem elaborado Mas eu fiz aqui Só para exemplificar Como é que seria feito Certinho Hoje é bem simples É mais isso Prometo que Estou fazendo um limpo No meu computador Para formatar E assim que eu Formatar Vou gravar mais Videoaulas do nosso Do blog lá Certo gente Então tenha uma boa tarde A todos E fique com Deus Valeu Tchau 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 Tchau